E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta aos agentes fora da lei. Nós vamos lá resgatar um cara, como é que é o nome dele, Adriano? Thomas? Não, que bagunça é essa? Não, não é assim que lida com os agentes fora da lei. É sério? O que é aqui, Adriano? Mas nós estamos indo para... Ai, mamãe, me atingiram, foi atingido, corre! Agente ferido! Vamos lá, vamos lá. Reviando reforços para lidar com os problemas. Ai, nunca é bom quando eu vou fazer isso. Descendo! Que isso? É que eles não conhecem os agentes, fora da lei! Você não está ficando no alarme, peraí. Mas tu atira de feijão no cara, velho! Estou dando a volta por aqui, Adriano. Vamos libertar esse poço, depois vamos lá libertar o cara lá. Adriano, está morrendo? Estou te vendo. O cara jogou no morteiro e nós. Não, ele deu certo a eles. Quem que não vai fugir? Eu sou um agente fora da lei, eu nunca fujo, cara! Peguei o cara do morteiro. Não vai ter morteiro caindo agora não. É a banha terrestre a caminho! Venda, bora aqui! Fique bem-vindo! Fique bem-vindo! O que é que tu tá, rapaz? Não te escoda! Enfrentem o agente fora da lei! Hora de morrer! Eu atiro no teu pé. Não faz isso, rapaz! Aí, rapaz! Consegui mais cachaça de etanol. Olha onde é que o cara saiu voando, gente! Que porrada nos peitos! Os agentes fora da lei vencem mais uma pequena batalha. A primeira, hein? Primeiro etanol que nós conseguimos recuperar. Bom, a gente tava indo lá pra recuperar, gente. Pra resgatar o Thomas. Que é o cara que cria essas vilas, né, Adriano? Tá, então nós vamos ir até lá. Agora tá marcado já no mapa aqui? Ali, ó. Só que a gente viu esse poço no meio do caminho. A gente resolveu entrar delicadamente e tomar o poço. Bom, o importante é pegar o etanol. Bela caminhoneta e agente de texugo. Vamos roubar essa aqui pra nós. Estou pronto, vambora. Essa caminhoneta aqui é do grupo, não é ovo isso aqui, cara. Será que a gente vai conseguir salvar o Thomas? O Thomas! Não, não continua. Conhecido também como sobrenome tubano, gente. Ó, aqui eu quero, 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 eu quero. Vai embora, Adriano. Olha o que eu quero, eu quero. Ele tem... Cadê ele? Conseguiu? Ih, tá aí, ó. Tô só a mochila. Não conseguiu? Ele pega ele, tem um monte de suprimentos. Se avistar algo, acaba com eles e saqueia as mochilas. Devem estar cheio de coisas pra você aproveitar. Já pegamos. Ali vem vindo duas, deve ser amigo isso aí, né? É. Tchau, tchau, tchau. Tô bem, cara? Nós estamos indo salvar o Thomas. Carinho, chum. Como é que é o sobrenome dele? O sobrenome dele é Tubano. Vamos salvar o Thomas, gente. Aquele que você não pode pronunciar o sobrenome. Ele tá infestado de chaca, olha. Tá tudo floreado, rosinha. Seu burrito. Olha o outro chaca. Eu falei que tinha um chaca aí, ó. O pandinho, ó. Eu queria saber por que que o chaca está com um chifre rosa, gente. Eu acho que está na época da procriação. Estamos chegando perto do Tubano. Conhecido também como Thomas. Eu acho que melhoria a pena, hein? Os agentes fora da lei estão chegando. Naquela descrição total. Tô vendo um cara lá em cima, ó. O cara correu. Vamos salvar o Thomas. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui é um pouco do etanol que eu roubei. Cadê tu? Acho que tu tava morto. Não, não, eu não. Morre, demônio. Tu que tá andando de carro? Tá imorível. Nossa, gente, se fala da lei. Ajuda, vem, ajuda. Ah, por isso. Vem cá, gostosa. Me ajuda. Vamos pegar o Thomas. O Thomas pegou ele de lado. A gente tem chugo. Cadê ele, o Thomas? Ele tá aqui, é dentro da mina. Acho que a nossa ajuda se mandou, hein? Pega aqui. Peraí, eu vou pegar um porrito. Abre essa duas vezes. Achei um cofre aqui que eu vou assaltar o cofre. Vai, abre aí. Abre que eu dou cobertura. Quero metade da grana que tiver no cofre. Será que o Thomas está por aqui? Hum, tem titânio aqui nesse cofre. Quem é esse cara? O seu titânio? Deve ser da mesma família do... Achei uma chave, né? Que agora não é que essa chave abre. Deve ser da mesma família do tusbano. Ah, tá aqui, ó. Cadê a porta? Tá vendo que tá aqui, mano? Não quer ver tá a porta? O que é a porta? Achei. Cadê a porta? Estou entrando. Ai, ai! Achei o buraco. Será que é o buraco do tubano? Vamos descer no buraco. Desci. O louco, meu! Vai que eu fico ali. Nunca mais parou de escuregar nesse lugar. Pensa num buraco grande. Eita, mas isso aqui é a casa do Shaka, só pode? Está tudo muito colorido. Está tudo muito rosa. O mundo se transformou. Naquilo que todos temiam. Na casa do Shaka. Não singue, mulher, que é feio. Você conhece o Thomas? Espero que não tenha sido ele. Por que eu estou com a porreta na mão? Espera aí que eu vou dar um pouco do etanol de volta pra ele. Joga, joga, joga! Vocês gostam de cachaça? Segura aí! Põe a cabecinha. Isso ficou estranho. Toma cachaça. Vamos embora, gente. A gente tem chugo. Escuridão do demônio. A cachaça está comendo solta aqui. Descemos no buraco dos infernos e vai ter que subir do outro lado? É sério? Estão brincando com os agentes... Ai, ai, ai! Ele veio uma porrada na cara aqui. Eu acho que ele tinha escapado já, rapaz. Meu Deus! Cara, eu achei que você tinha morrido. Ah, está aqui o Thomas. Não faz isso. Eu sabia que você ia dar um jeito. Thomas, confirma pra nós. É tu que tem o sobrenome tubano? Seu louco, filho da puta. Não faz isso. Você veio me salvar. Mais. Como é que eu sigo aqui? Como é que tu vem? Tu tem carro? Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai! Pode ir que eu dou um jeito. Tem um carro aqui fora, Adelio. Pega ali. Pega ali que eu estou na cobertura. Ai, meu bem! Eu estou montado no tubano. Vem, Adriano. Estou te vendo. Não, atira em mim, maníaco. Dá ponto 50. Assim? Inimigo atrás de nós. Não, é o Adriano, cara, rapaz. Não é que eu te chugo. Estão colocando pressão na gente. Não fala isso, que eu estou tubano. Mete bala, mete bala, mete bala. Ai, ai, ai. Mete bala que não é erro. Estão atrás de nós. Estão na direita. Onde é que é a direita? Quero arrancar sua cabeça, hein, bastard. Onde é que eu digo isso? Estão vindo pela direita. Boa. Onde é que eu estou indo pela direita? Acho que moleu. Resgatamos. Foge desgraça. Resgatemos. Toma. Espacinho. Turbano. Não dá pra falar. Toma. Entre espaço. Turbano. O turma aqui é grosso, rapaz. Cadá preto. Não foge dos agentes fora da leste. Marra, demônio. Eu estou atirando na florzinha. Esse negócio é longo pra caramba, hein. Carlos, vou sair da estrada. Sai daí, rapaz. Cara, esse cara está indo por dentro do... Dentro do rio, velho. Ainda bem que ele tem munição suficiente aqui. Você sabe aonde estamos indo. Vai ter que dirigir até lá. Vai, Adriano. Dirige, dirige. Eu escuto com o cara. Eu não sei onde é que é. É ele que está na... Ele está na ponto 50. Tá, beleza. Então, vamos embora. Agora ele defende o... Não, mas comigo no volante aqui é até 10 segundos para não chegar lá, né, velho. Não precisa defender nada. É o violento da motinha, né. Rapaz. Estou vendo, tá. Vocês comem na minha frente. Eu estou preocupado com o Thomas atrás de mim aí, mas tudo bem. Tá atrás, segura. Carma na mão aí, ô, louco, velho. É esse cara aqui que construiu as vilas, gente. A gente precisava resgatar ele, né. E, claro, conseguir algum dinheiro também, porque nós somos os agentes fora da lei. Já soltei meu cofre lá. Sim. Nós precisamos fazer missão que dê mais dinheiro, que dê mais arma, Adriano. Eu quero dinamite, pólvora, bomba. Tudo que for possível. Aí, ó. Nossa, Rush, eles te deixaram desse jeito. Mas não é o Thomas? Por que ele está usando em Rush? Sobrenome dele. Ah, o Tubano. Você deve ser a senhora, Rai. Carmina me falou muito de você. É Tubano, guria? Seja bem-vindo, senhor. Thomas. Deixa eu ver essa ferida. Esse patinho. Tubano. Vai ter que dar uma mexida nessa jota. Vai ter que dar uma mexida nessa porra. Não faz isso. Não faz isso pro Tubano. Eu sinto muito. Nem imagino. Aí, ó. Nem quero saber. Ali, ó. Eu também quero essa aí, ó. Essa aí é boa, ó. Ok. Como assim? Ah, só ele ganhando cachaça, cara. Nós que fizemos trabalho sujo. Nós somos agentes, fora da lei. Agora a gente não está mais na agência. Nós levamos o nome, mas a gente não está mais na agência. A gente quer cachaça também, velho. Esse lugar é exatamente como conversamos. Não é fácil assim. Tínhamos especialistas técnicos. Vamos armar uma estratégia aqui, ok? Deixa eu ver. Ah, é, sim. Agora é certo. Não tem quem não chora na mana. Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho mais resgato de ninguém agora. Agora não tem mais resgato de ninguém. Vamos tomar essa cachaça. Vamos armar um plano aqui. Nós sempre trabalhamos em dupla, né? Tem chuva. Vamos fazer o seguinte. Tu pega a velha que eu pego a novinha, tá? Não, mas tá dando um cara no banco. Com essa cachaça, a gente não recusa nada. Pô, o cara vai secar nossa garrafa, cara. É, eu não gostei muito de trazer esse cara pra cá. Muito bem, gente. A gente resgatou hoje o Thomas. Despacinho. E ainda conseguimos pegar um pouco de etanol, gente. Ainda a gente tomou um trago no final. Estamos começando a criar o nosso cartaz de novo. Dos agentes fora da lei. Você tá bêbado, né? Será que isso aqui dá pra levar junto? Sai, cuspa. Não, era pra fazer um carinho. Fiz um carinho no Adriano. Sai daqui. Bom, gente. Breve vocês terão mais aventuras com os agentes fora da lei. A gente vai ter que resgatar o restante do pessoal, né, Adriano? Nós resgatamos o primeiro, que foi aquele cara que faz as wikis, né? Que é dos mapas. E agora a gente conseguiu resgatar o Thomas. Espacinho. Tumando. Tumando. Então, agora... Vai, Adriano. Dá uma rasteira na galinha. Bom, gente. Adriano. A gente é texugo. Dá um tchauzinho aí pra galera. Tu jogou as galinhas em cima de mim, cara. Ô, Adriano. Tu matou uma galinha. Fala aqui. Ô, gente. Aqui, ó. O Cusco matou uma galinha aqui, ó. Não foi o Adriano, tá? Não foi o texugo, ó. O Cusco... Foi tu, né? Vamos pra lá, Adriano. Vamos sair de fininho aqui, porque um pouco vai... Nossa, o Piá gostava dessa galinha. Vamos pra cá. Bom, gente. Esse episódio vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã, gente. Ô, galera. Matou a galinha, cara. Episódiozinho, então. Vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu.